Olha, Isaac, que dia lindo! Vamos ir pra piscina! O que foi, moço? O que vocês pensam que estão fazendo? A gente vai pra piscina! Ah, ah, ah! Criança não pode vir na piscina sozinho, tem que vir com um adulto! Vem, Isaac, vamos ali buscar a mamãe! Olha aqui, Isaac, meu super mergulho! Isis, eu corro mais rápido! Não, eu corro mais rápido! Vamos ver quem corre mais rápido! O que foi agora? Crianças, vocês não podem correr ao redor da piscina É perigoso, vocês podem escorregar e cair Tudo bem Desculpa moço, nós não vamos mais fazer isso É perigoso, nós vamos mais 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 E já está por lá, eu vou fazer piscina Não, Isaac, não faz isso Vem, eu te levo no banheiro Vem, Isaac, vamos no banheiro Ei, cadê as crianças? Cadê as crianças? Você é o guarda-vida, você não está olhando? Mas você é a mãe deles, você deveria estar cuidando também Olha, Isaac, eles estão correndo em volta da piscina Não pode Ei, por que vocês estão correndo em volta da piscina? Nós não estamos correndo ao redor da piscina Nós estamos procurando vocês Onde vocês estavam? A gente foi no banheiro Por que não pode fazer xixi na piscina? Mas vocês não podem sair sem avisar Eu estava preocupada Mas mamãe, vocês não podem dormir E nem mexer no celular quando a gente está na piscina Vocês têm que prestar atenção na gente É verdade, Isis, você tem razão Então tá bom, tá tudo resolvido Vamos para a piscina É, piscina Isis, Isis, você já passou o protetor solar? Ixi, eu não passei Regra de conduta Não pode entrar na piscina sem passar o protetor solar Tá bom, papai, eu vou passar Agora sim, pular na piscina Isis, não, não entra ainda Regra de conduta Você tem que usar uma boia para entrar na piscina Papai, você esqueceu? Eu já sei nadar Ah, filha, eu me esqueci Tudo bem, então Você pode entrar Um, dois, três Isis, regra de conduta Você não pode pular na piscina Você tem que descer pela escadinha Tá bom, papai Agora já está até o pular Agora já está Eu vou lá para o fundo com a bolha. Ai! Não, não. Aqui está muito baixinho. Não tem gato. Eu vou lá para o fundo. Ai, não. Ai, eu estou me afogando. Eu estou me afogando. Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro. Isis. Isis, regra de conduta, filha. Tem a área de crianças e a área de adulto. Você não pode ir na área funda de adultos. Tá bom, papai. Aprendi a listar. Agora eu vou ir na área baixinha. Ai, estou sem graça. Eu estou aqui sozinha. Eu já sei. Eu vou chamar os bebês para brincar aqui comigo. Vou chamar eles. E aí, bebês, vem brincar na piscina comigo. Não, Isis. Regra de conduta. Os bebês têm que ficar na piscina infantil. É verdade, papai. Você tem razão. Agora eu vou brincar sozinha aqui e vou deixar eles lá seguros. Ai, 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 ai. Estou muito apurada para fazer xixi. Será que tem problema se eu fazer aqui? Eu acho que não. Ela vai fazer xixi na piscina. Não, Isis. Regra de conduta na piscina, filha. Não pode fazer xixi aí. Tem que ir no banheiro. Tá bom, papai. Estou indo no banheiro. Isis. Você não pode comer na borda da piscina. Regra de conduta. Você tem que comer fora. Tá bom, papai. Eu não vou mais comer na borda da piscina. Eu vou comer fora da piscina. Olha ali, meu pai. Ele está tão sequinho. Já sei, eu vou molhar ele. Isis, regra de conduta. Não pode molhar quem está fora da piscina. Tome mais cuidado. Tudo bem. Bora se divertir na piscina. Um, dois, três e já. Maria, escuta a minha barriga. Ai, meu Deus. Que barulho é esse? Isso significa que eu estou com muita fome. E você? Deixa eu escutar a sua barriga. Ai, meu Deus. Você também está com muita fome? Sim, eu estou. Já sei. Você volta lá para casa. Busca bastante comida. Muito boa para a gente comer aqui na piscina. Boa ideia, Maria. Fica aí nadando que eu vou lá pegar. Maria, olha o que eu trouxe para a gente comer. Comida na piscina. Obrigada, Isis. Maria, vamos começar a comer agora mesmo. Eu fico com os chips. E você fica com esse? Que bom, Isis. Esse é meu doce favorito. Não. Não façam isso, meninas. Regras de conduta na piscina. Não pode comer na piscina. É verdade, Maria. É verdade, JP. A gente não pode comer comida na piscina. Se não, pode sujar a piscina, pessoal. Regras de conduta. Não pode comer na piscina. Então vamos lá fora para comer. Oi, Isaki. Você está muito apurado, Isaki. Você tem que ir no banheiro. Não, casa, padre. Mas, Isaki, não pode fazer xixi na piscina. Não, casa, padre. Não, casa, você tem que ir no banheiro. Isaki, regra de conduta na piscina, Isaki. Não pode fazer xixi na piscina. Ai, ó. O que é assim? Ai, Isaki, você já fez xixi. Eu não acredito. Desculpa, sábado. Não pode fazer xixi na piscina. Muito feio. É verdade, Isaki. É muito feio. É falta de educação. É! Isaki, eu tive uma ideia. Vamos molhar o papai. Regra de conduta para crianças. Não pode molhar quem está fora da piscina. É verdade, papai. Quando alguém está fora da piscina, significa que não quer se molhar. Regra de conduta para crianças. Não podem molhar quem está fora da piscina. Olha, Isaki. Eu vou pular daqui. É muito legal. Ah, só papel. Só te curta a piscina. É verdade, Isaki. A gente não deve pular da beirada da piscina. É perigoso. Ouviram, crianças? Regra de conduta na piscina. Não pode pular da beirada da piscina. Agora eu vou nadar. Regra de conduta na piscina. quién está fora da piscina. Ouviram... Ouviram! Ei! 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 Obrigado.